Já paguei quem eu devia, graças a Deus eu tô sossegado Eu pus um burro na sombra e tô levando até meu cunhado Enchi o tanque do carro, comprei cigarro e uma pinga boa Juntei a praia de pesca, vai ser uma festa lá na lagoa Falei pra minha patroa que a farra é boa e bem confortada Eu vou com alguns amigos, não tem perigo nessa parada Não ponho a cara pra fora, nem jogo a bola, ela quer deixar O jeito que tem agora é falar pra ela que eu vou pescar Que pesca que nada, vou beijar na boca Ver a mulherada na madrugada ficando louca Que pesca que nada, vou matar a fome Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Já paguei quem eu devia, graças a Deus eu tô sossegado Eu pus um burro na sombra e tô levando até meu cunhado Enchi o tanque do carro, comprei cigarro e uma pinga boa Juntei a praia de pesca, vai ser uma festa lá na lagoa Falei pra minha patroa que a farra é boa e bem confortada Eu vou com alguns amigos, não tem perigo nessa parada Não ponho a cara pra fora, nem jogo a bola, ela quer deixar O jeito que tem agora é falar pra ela que eu vou pescar Que pesca que nada, vou beijar na boca Ver a mulherada na madrugada ficando louca Que pesca que nada, vou matar a fome Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Que pesca que nada, vou beijar na boca Ver a mulherada na madrugada ficando louca Que pesca que nada, vou matar a fome Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Tchau! Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me movo Tenho certeza esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não tem mundo se isso tudo é certo Usei esse tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei É motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim Não tinha razões pra cantar Mas eu tô rindo à toa Não que a vida esteja assim tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Lá, lá, yá, lá, yá, lá, yá, yay Música Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me morro Tenho certeza esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo E hoje esse tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passe, é motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim, não tinha ação em troca Mas eu tô rindo à toa, não que a vida esteja assim tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, iá Música